A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha como é que nós tá, andando tipo patrão No bolso é só nota de cem e na conta mais de milhão Andando de carro importado, de mil e cem e de várias ornete Nos pés é só pra uma disca estampado, no rosto é só Juliette Portando camisa da Ocle, onde nós passa nós gasta um pouco Na cabeça é só lançamento, é só bone, é da DJ louco Quando eu chego na garagem, logo vem a indecisão Será que eu vou de Camaro, Hilux ou o Civic de patrão? A Ornete, a mil e cem, é só pro rolé de segunda-feira O Corolla e a Hilux blindada nós usa de terça a sexta Finalmente é fim de semana, já ligo o meu som no talo Ouvindo MC Nego Blue e desfilando de BMW Se liga só no naif dessas mina for gado, Camaro, Aldi e Capitivo Mas quando chega o final de semana pesada, de kit ou muita dana Nosso bonde só anda bolado, onde nós chega para tudo Recalcado com olhar de inveja, logo nos julga como vagabundo Mas o que eu posso fazer, se essa é a nossa condição? Como diz o MC Guimê Olha só como que o bonde tá Tapa, 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 patrão Tapa, 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 patrão Tênis, night shot, bermuda da óculos, camisa da óculos, olha a situação Estilo Need for Speed Veloses e Furiosos Tchau, 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 tchau O que é isso?